Eu sou Paulo Biak e hoje, meus amigos, eu vou te dar seis ideias incríveis para você resolver o seu banheiro. Sabe aquele probleminha que você tem no banheiro? Não sabe como resolver? Vou te dar umas ideiasinhas para você buscar um produto, dar aquela transformadinha. Vou te mostrar como fazer. Então se liga nessa primeira ideia. Olha essa ideia aqui. É muito simples para você que não tem espaço no banheiro, que é aquela coisa. Você só tem aquela cuba voando com aquele pezinho que ninguém gosta muito. Depois a gente dá uma dica para essa parte de baixo da pia. Mas agora a dica é para a parte de cima. Ali precisa resolver aqueles bibelosinhos, uma maquiagenzinha, maquiagem, né? As maquiagenzinhas, pasta de dente, escova de dente, não tem muito espaço, uma prateleirinha acima ali da pia entre a sua pia e seu espelho. E olha só, dá para você comprar aquela prateleirinha básica, que tem uns nove centímetros de profundidade, que é usada para apoiar livro e tal. Fica bem legalzinho. Eu tenho em casa, isso aí, Misha. Fica certinho. Porque cabe um copo para você colocar as escovas de dente. Eu gosto, acho útil, prático, porque eu odeio aqueles armarinhos que abrem, assim, que tem aquelas coisas dentro. Você vai botando coisa que é antigo, eu não acho tão útil. Então essa prateleirinha cabe um copinho, cabe muita coisa. Ela resolve pra caramba. Agora, se você quer alguma coisa mais profunda, vai dar para você ir até uns 10 centímetros, 15 centímetros, vai. Senão vai começar a incomodar ali na lida com a pia. Você vai começar a bater a cabeça quando você for cuspir na pia. E uma dica boa para isso é que muitos banheiros têm essa divisãozinha, eu não sei como é que chama, Misha, aquele roda-forro ali. É uma divisão entre azulejos, aquele azulejo decorativo que tem aquela faixa, meio anos 90. Horrendo, horrendo. Horrendo, aquilo não é bonito, gente. Não se usa mais. Está fora de moda, nem diz minha sogra. Bom, mas tem gente que gosta, você gosta disso? Comenta aqui embaixo, inclusive, me fala o nome desse negocinho que eu não sei. Eu sei que vende pra caramba isso aí ainda. Só que divide muito, tem azulejo embaixo, esse negocinho e mais a outra cor. Então quando você for aplicar essa prateleirinha, tenta achar um nível ali, ache um nível entre um azulejo e outro para não colocar mais um elemento visual que dá aquela poluída. Então ali, escolhe ele certinho, pá pá pá, cuidado para não furar e acertar o cano, que isso sim é uma desgraça. E aí você já está curtindo essas ideias para banheiro, para quarto, você está gostando? Esse é para banheiro. Curtiu? Deixa seu like aqui, eu vou esperar você dar o like. Likeou? Volta. Curte o canal... Curte não, se inscreva no canal e também aperte o sininho, ok? Vamos lá! Compartimentos flutuantes. Estranho? Um nome estranho, Misha, mas vamos aí. Compartimentos flutuantes. O que seriam? Seria você adaptar coisas, talvez da cozinha, porque não porta-talheres, para você deixar o seu banheiro mais funcional. Tem um monte de coisa, vai, vamos combinar. Tem um monte de coisa no banheiro que você tem que usar todo dia. Eu vou ter um inferno, você tem que ficar atirando dentro do armário, voltando. Essa é uma boa ideia para você que tem ali o seu baby lisa, é isso? Baby lisa, aquela coisa... É, eu sei o que é baby lisa. Baby lisa é aquele negocinho que você esquenta para fazer cachinhos. Isso. É para alisar também, não? Não. Só alisar. O que a lisa tem outro nome. Quem faz cachinhos assim? Existe isso ainda? As pessoas fazem cachinhos. Cachinhos! O que é isso? É aquele negocinho que faz assim, e você puxa e faz paio. Então, essa é uma boa ideia para você ter o baby lisa à mão, a chapinha. A chapinha, eu sei o que é aquela chapinha quentinha, igual a de fazer misto, tostex, só que você vai passar no cabelo, é aquele negocinho assim que é um pegadorzinho. Baby lisa, secador de cabelo, tudo fica muito à mão, igual um salãozinho de beleza. Para isso, você pode usar, quem sabe, um porta-talher, um copinho inox, como esse aqui, e prender com braçadeiras plásticas. Fica tudo à mão. Agora, tem um cuidadozinho ali, né? Tem que ter, assim, uma curadoria visual. Se é um móvelzinho com cor inox ou tudo de inox, braçadeira mais clarinha ali, pensa em toda essa coisa para não parecer um enjambre, parecer um robô, um transformer, que vai começando a colocar coisas e coisas e mais coisas. Fica extremamente funcional o seu banheiro, mas fica feio pra caramba. Agora, funciona também para a lâmina ali, barbear, tesoura, aquela coisa que você não pode meter a mão direito, assim que você não tem medo, que você está lá guardado no lugar. Coisas cortantes. Você ali setoriza por filho. Ah, o potinho do filho 1, o potinho do filho 2, o potinho do filho 3. Igual o Silvio Santos. Silvio Santos. A cama que é o nome das filhas? Não lembro. São números. Agora, olha essa ideiazinha aqui para o seu porta-papel higiênico, que é uma desgraceira de encontrar. Além de caro, assim, os negócios não são lindos, né? Tem uns assim que são mais mínimos, o que daí é mais bonitinho e tal. Você não se compromete, só deixa o papel voando, ele mal aparece, mas você gasta uns 100 conto, vai. Fala real. O negocinho de inox ali, 100, 200 pau, dependendo da marca. É um negocinho surreal. Mas olha essa ideiazinha aqui, uma prateleirinha de livro, daquelas de pinos, bem, bem normalzinha. Um suportezinho de couro e um cabinho de vassoura, dois papeizinhos ali, um para a pessoa 1, não precisa dividir papel higiênico. Tem dois ali, é porque se acabar, visita aquela coisa, né? Por que dois papel higiênico? É porque você não precisa ficar recapando, refil. A coisa mais chata que tem é quando acaba o papel higiênico. Ó, essa é uma ideia muito fácil, porque você só tem que fazer ali a tirinha de couro, parafusar ali embaixo, provavelmente é o cabinho de vassoura e deu. E a prateleirinha é muito legal, pra você colocar ali um cheirinho, uma velhinha aromática, ou botar o Glade, com aquele spray. O fricô. Que fricô. Colocar o fricô. Que fricô? O que é fricô? Ah, fricô. É o fricô. Eu sei o que é isso. Você sabe o que é fricô? Olha, é muito legal. Mas é tipo uma bexiga, né? Você põe ali, o negócio vira um plástico, aí quando você faz suas necessidades, o negócio embala, não é isso? É isso que eu entendo que é o fricô. Não. Não é isso? É só um cheirinho? Ah, é depois, então. Não, antes. Ah, então, eu acho que é um negócio meio plástico, que quando você faz o couro, ele embala o couro. Pra gente testar. Fricô, queremos testar, Fricô. Mande pra cá, vamos fazer um react e um inbox, não é como um mega box. Como que abre a caixa? Unbox. O que você acha? O fricô embala o couro, ou ele faz só uma camada que ele isola o couro? Essa é uma outra dica muito legal, que é pra resolver aquela parte de baixo da pia, pra você transformar o seu banheiro ali, deixar ele mais organizado. Mas, às vezes, contratar um marceneiro não cabe no seu bolso, é muito caro. Então, eu vou te dar uma dica pra você reutilizar móveis de outros ambientes no banheiro. E essa é uma ideia boa pra você não ficar preso nos móveis, nos modelos de móveis que já existem no mercado pra banheiro, que às vezes são meio sem gracinha. E a ideia aqui é você reutilizar móveis de outros cômodos. Sei lá, por exemplo, pegar uma cômoda, que é usada mais em sala de estar, ou sala de jantar, ou até mesmo em quarto, e você achar a medida certinha pra encaixar lá. Mas qual que é a minha dica? É você cuidar, porque você vai ter uma cuba, então você vai ter que fazer alguns recortes nesse móvel. Por exemplo, um recorte que você vai precisar fazer se você tem a pia de coluna, que é aquela que tem aquele pezinho. Você vai ter que cortar ali certinho, com uma serrinha tico-tico, o tampo, e também o fundo desse móvel. Cuidado pra não desestruturá-lo, ou seja, cortar a parte principal do móvel, que é a estruturação desse móvel. Agora, se você não tem esse de torre, você só tem uma cubinha em cima, você vai ter que abrir um furo no tampo desse móvel pra passar o sifão. É sifão o nome daquilo ali? Tanto o sifão ali da cuba, como o sifão que vai na parede, o cano que vai na parede. Então você vai ter que abrir com uma serra-copo, que é uma ferramentinha bem fácil de ter, com uma furadeira, abre em cima, abre o fundo, e bala. Agora você vai ter que ver que material é esse móvel que você está adaptando ali pro banheiro. Se ele é de madeira maciça, por exemplo, legal passar um verniz náutico ali pra deixar bem impermeabilizado esse tampo, porque você vai estar escovando o dente, vai respingar e tal, e vai acabar molhando. Ou quem sabe, chamar alguma marmoraria, alguma coisa, fazer um tampo de pedra, fica bem resolvidinho também. Agora, se é um melamínico ou uma fórmica, tudo bem, só tem que tomar um cuidadozinho. O cuidadozinho é pra não encharcar, encharcar, encharcar. Molhou, poste um paninho e bala. Agora, uma outra ideia boa pra você reaproveitar são essas estantezinhas que você encosta na parede, assim, elas são meio barates ali, flutuantes e tal, as prateleirinhas, e ela apoia na parede. É pra você que tem um pouquinho mais de espaço no banheiro, mas é boa pra organizar ali uma toalhinha enrolada, uma coisa, botar todos os apetrechos da família, do indivíduo 1, do indivíduo 2, do indivíduo 3, cada um ficar com uma prateleira, ninguém briga, é uma boa ideia. Agora, a ideia que eu mais gostei, deck de madeira no lugar de tapete e de saída de banho. Veja só. E sabe o que eu adoro? Eu adoro o deck porque ele é modular e você pode fazer do tamanho que você quiser, mas se você quiser colocar um maldito deck que é de 50 por 50, já vira o seu tapetinho ali, a água cai pra baixo, você pisa na madeira, mas cuidado, quando você compra um deck ele vem meio cru, todo mundo acha que ele vem ali bem super acabadão e tal, não, ele tá cheio de farpas, a gente já aprendeu que agora fala... Farpas! É farpa, cuidado que vem cheio de farpa, então o que você tem que fazer? Tem que dar aquela lixada pra tirar as farpas, e depois você aplica ali um vernizinho marítimo também pra não detonar a madeira e você isolar, impermeabilizar pra ele não mofar e não estragar todo ali no seu banheiro. Então um deckzinho desse não é muito caro, você encontra até por 20 pila, viu? E ele vai substituir um tapete, acho muito legal, mas no fim, né, Michel, acho que tem que colocar um paninho embaixo desse deck pra não escorregar e também funcionar bem, mas eu gostei, viu? Se o seu banheiro é grandão, você pode fazer uma linha de deck com três decks, assim, eu acho que quanto mais certinho ele ficar e parecendo uma saída de sauna ali, mais descolado vai ficar. E aí, gostaram dessas ideias? Querem alguma coisa pra outro cômodo, quem sabe? Sua cozinha, cozinha já fizemos? Sala, sala, sua kitnet, gosta de kitnet? Escreve aqui embaixo. É isso, semana que vem eu volto com boas ideias aqui no nosso canal, tente-se em casa, é fácil, é simples, tente-se em casa, beijo e futebol. Tente-se em casa,